Ué? Onde é que eu estava mesmo esse tempo todo? Ah sim, eu tinha que ir até o escritório do meu pai Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 3 Onde eu estou com a voz completamente destruída Depois de uma stream longa que eu tive hoje Mas eu acho que eu não consigo fazer as vozes dos personagens principais E é por isso que eu estou jogando com o Nate Bom, no episódio de hoje nós vamos completar de novo Aliás, continuar a história do Nate Que ficou de ir até o escritório do seu pai há muito tempo E pera aí, tem um Yo-Kai por aqui Eu tenho realmente que começar a investir na minha equipe Porque eu não estou com a melhor situação de Yo-Kais aqui Pelo menos eu não sinto muito confiante Na verdade, para o Nate em si ele até está bom Ele tem o Lionwist, o Bacon lá e o J-Bunner Que são Yo-Kais extremamente poderosos Mas ainda assim, eu ainda tenho que conseguir os Yo-Kais mais legais Eu me pergunto se eu posso conseguir alguns Yo-Kais Que eu estou pensando se eu consigo em BBQ Eu não sei, mas enfim Nós temos que derrotar essas três vacas dentro de uma taça Aliás, é uma xícara isso Enfim Por que eu estou carregando o soltimento do J-Bunner? Isso é inútil, J-Bunner Elas morrem com dois hits Isso é fácil demais Pronto Não? Ok Tamo lá Pronto Ok, foi E agora, por favor Junta-se a nós Isso seria ótimo Por favor, eu só quero ter mais Yo-Kais Yes! Seja bem-vindo ao clube E agora sim Será que eu posso ir até o meu pai? Eu acho que ele está, sei lá Um mês esperando que o filho dele grave o episódio E indo para o escritório dele O meu pai já deve estar cansado de trabalhar Meu Deus Bom, vamos parar lá É engraçado como o Esper não chama a atenção se estiver andando de bicicleta Passando pela faixa de pedestre Sem pedir pelo sinal Bom, aqui está o escritório dele Vamos entrar Parece um escritório bem normal do lado de fora E é bem normal do lado de dentro também Uh! Calma lá O que é isso aqui? Pai, o que vocês estão fazendo? Que lugar legal Eu adoraria trabalhar aqui Oh, Nate Que bom te ver Eu estava te esperando Sabe, pai? Eu já vi o seu escritório em Springdale Mas... Esse daqui é tão diferente É muito maneiro Haha, eu sabia que você ia gostar Esse daqui é o estilo de escritório de BBQ Eu estou muito feliz Que você pode vir por conta própria, Nate Já sabe andar pela cidade, hã? Com um escritório como esse Eu irei trabalhar mais duro do que nunca Funcionário feliz É um trabalho feliz Ah... What the fuck? Eu não sei o que ela está falando Eu realmente não faço seminário O que ela está falando Ah, sim É, claro Esse é o meu... Filho Estranho Ah... Ontem isso veio tão naturalmente pra mim Ah, e aí? Eu sou o Nate É um prazer conhecê-la What the fuck? Ah, mas é muito bom falar com alguém tão inteligente Impressionante Eu estou inventando as falas dela Baseadas nas poucas palavras que eu estou entendendo Incrível Você já conseguiu a língua desse lugar tão rápido Ah... Você acha? Eu acho bem que... Ah... Veio naturalmente pra mim Ah, ah... Hey Whisper Por que que o meu pai... Ah... Parece que o Lion Whisper Parou de espiritar o seu pai Ele deve estar espiritando você agora Já que você se tornou um amigo dele, sabe? Ah, eu sinto muito o pai Uh-oh Como será que ele vai trabalhar num lugar que ninguém entende que ele fala? Nem ele entende Eu acho que isso não é um problema Pois nós podemos sempre nos divertir Com os nossos familiares No gramado Nate Nossa, a voz vai ser perfeita pra mim Que eu estou quase rouco, cara Fala mais Ah... Ah... E aí? Você quer brincar? Uau! Você já fez amigos, Nate? Que incrível! Yeah! Ah, bem... É... Quase isso Right? Bom trabalho Bem... Divirta-se por aí Mantenha o Nate fora de problemas Tá legal, criançada? Yeah! Pode deixar Ah, ah, ah Essa voz não é muito boa pra mim Mas agora vamos ficar com ela Ah... Três amigos se divertindo Falando nisso, Nate Você soube de um estranho rumor que tem acontecido aqui ultimamente Estranho rumor? Eu não soube de nada Por quê? Tem um rumor sobre estranhos barulhos de... engrenagens Estranhos barulhos de engrenagens? Pode apostar É como o clank clank E vem do nada Oh, shit É isso Que coincidência Hum... Ouviu isso? Esse é o barulho Ele aparece do nada E vem como um furacão de tão forte Hum... Eu aposto que tem um yokai envolvido nisso de alguma forma Ah... 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 Não há nenhuma evidência que sugira isso Mas... Deixe-me ver aqui algumas informações E talvez eu possa encontrar algumas pistas Hum... Você ouviu aquilo, Blanner? Hum... O caso já está se aproximando Deve ter alguma coisa a ver com aquele objeto voador não identificado Vamos lá Eu sinto como se esses barulhos de engrenagens estranhos fossem alguma coisa a ver com a nossa investigação De fato E que lugar melhor para começar com isso se não com a última edição da Fancy Death Ei Se livra logo dessa revista, Blanner Nós estamos em uma investigação Anda, vamos Coitado do Blanner Eu gosto dele, mas ele é meio Eu não sei Mas o que é isso? Ah... O que foi, Whisper? Você sempre fica de olho grudada nesse yokai page Embora eu não saiba nada sobre o yokai page Nate, dá só uma olhada nisso O que foi? Uma revista lendária com um nome muito peculiar É uma revista de mistérios O nome dela é Fancy Death Fancy Death? Pode ser estranho pra mim, ó Estranho? Honestamente, vocês não tem bom gosto Essa daqui é uma revista que você não encontra nas lojas Ela é super rara As edições mais antigas são ainda mais raras São verdadeiros tesouros Então, pode-se considerar com sorte Pois nós acabamos de encontrar algo com páginas falando sobre fantasmas Eu preciso me lembrar de agradecer ao yokai lá em Spring Day Por ter me enviado essa revista Ah, o que tem de ter de tão interessante nela? Fico feliz que perguntou, Nate Bem, ahm... Acontece que Sun Peanutsburg está aqui nesta edição Wait Sun Peanutsburg? Oh Yes Desde esse último volume da Fancy Death Muitos relatos estranhos estão aparecendo Sun Peanutsburg se tornou um local para teorias conspiracionistas Não brinca I see A Fancy Death está dizendo que Sun Peanutsburg é o local de um misterioso gigante Esse tipo de coisa é o que é publicado aqui E há muitos outros mistérios daqui desse tipo Um gigante? E Sun Peanutsburg? Deve ter alguma conexão com aqueles barulhos de engrenagem que nós estávamos ouvindo Oh, como eu amo bons mistérios As coisas estão ficando interessantes agora Vamos começar olhando pelas cidades por pistas E aí Então tem um gigante aqui Super normal Bom Se as pessoas viram os gigantes ou relatos dele Se não for nenhuma coisa que o gigante construiu Se foi o gigante Então as pessoas viram o Yokai Ok, depois de 15 anos procurando Eu finalmente achei Eu não estava achando de jeito nenhum no mapa Porque eu desmarquei sem querer a opção de me guiar para as quests E depois de ver o quão cego eu era Aqui estão elas Nunca façam isso que eu fiz, por favor Eu fiz a maior besteira do mundo Mas enfim E aí, o que está havendo aqui? Ah, como pode ver Não está vendo essa engrenagem gigante aqui na minha frente, garoto? Uau, ela é enorme Ah, tem cheiro de óleo Ah, ela tem um cheiro bem forte, não é? Ah, ela só pode ter sido derrubada pelo gigante Nós precisamos chamar ajuda O gigante derrubou isso Não seja tão rude Ok, uma engrenagem gigante Só pode ter sido derrubada por um gigante Faz todo sentido Bom, tem mais duas outras que conhecem Aliás, questes normais Que é só literalmente conversar com as pessoas Então, olá, garotinho O que você está fazendo aí? Ei Uau, isso aqui é enorme Ah, e aí, o que foi? Por que o Netflix não está vendo? Eu aposto que você nunca viu uma roda tão grande como essa antes Uau Uau Como foi que isso foi parar aí? Não tenho dúvidas que tem a ver com aquele gigante E eu vou avijar isso para um maior de idade Hum, ainda tem cheiro de óleo também Isso deve ter alguma coisa a ver com o gigante, afinal de contas Ok É um pneu, não é uma roda Enfim, nada mesmo São aqueles dois Yocai de novo Ah Eles certamente parecem familiares, eu devo dizer Vem galera Ok Finalmente podemos conhecer vocês melhor, pessoal Senhoras e senhores Os Coma Nomads É uma piada a Nomads Mas tudo bem Oh, minhas nozes Não tem jeito Cara Se você desistir agora Então vai ser game over Para as nossas nozes Mano Eu jamais vou desistir, mano Não, nas minhas nozes Aí vem outro Ai meu Deus Ai, por favor Para para eles Não Eles são a coisa mais fofa que já foi inventada E ainda assim Não é bom Ah, minhas nozes Por que eles não param para nós, maninho? Maninho Olha É aquele garoto amigável de antes Oh, minhas nozes É aquele garoto amigável de antes O melhor jeito para termos certeza é cumprimentando ele Eu vou dar o meu melhor, maninho Oh What? Srili, Srili, Srili Nos ajude Srili, Srili Ah Por que eles estão nos olhando assim desse jeito, Whisper? Eles estão com os olhos penetrantes que estão entrando em minhas almas Ah, meu Deus Não Ah, gente Ah Eles parecem que podem nos ajudar de alguma maneira Ah Por que você não pergunta a eles? Ah É Ok Ah Parece que vamos continuar a nossa quest conversando com os Comanomans Mas Eu vou deixar isso para o próximo episódio, pessoal Eu sei que vocês devem estar tão ansiosos quanto eu Para tanto conversar com eles Quanto para descobrirmos os mistérios dessa Springdale e do tal gigante Então eu vejo vocês no próximo episódio Não percam Até lá